Talvez o quanto importante que seja, logicamente, como você entende que algum fornecedor de infraestrutura, ou de rede, ou de API, de um device, de um aparelho, daí não está respeitado as suas políticas de privacidade, isso tem que ser atacado, esse ponto. A questão é como fazer essa transição, se você atacar esse ponto e remover imediatamente qualquer tipo de device na sua rede, qualquer tipo de aplicativo deles, entendendo que você está punindo o usuário, está punindo o usuário que tem aquele tipo de device, talvez por isso a posição do Google tenha evoluído no primeiro momento com a suspensão para ir por 90 dias, que é o prazo que tem para quem possa fazer essa transição, com relação aos aplicativos lá. Vamos lá. Então, o que acontece, né? Primeiro, a gente tem que deixar claro que a Raul sempre é um grande parceiro do Google, né? A gente vem construindo com ele, é um dos maiores fabricantes celulares do mundo, e essa é a formação do lateral do governo americano, que o Google como empresa americana respeita e segue, né? Colocou a Raul em nome de nome de nome, numa lista negra, na forma de expressão, até o modo técnico, não volta agora, e depois de analisar como funcionam as regras dessa lista, o Google entendeu que ele não poderia ceder algumas tecnologias para a Raul em que estavam dentro dessa parceria. Para quem cobre Android, aqui tem um programa de Android Warners, onde você desenvolve o sistema junto com esses parceiros e outras coisas, por exemplo, a parte de Photos, né? De telefones dobráveis, foi construída por Google e algumas empresas. Então, isso faz parte desse programa e algumas atualizações e testadetas. Falando dos usuários, os celulares continuam funcionando normalmente, eles têm acesso ao Google Play, e a licença de uma internet que o governo americano colocou, é justamente para estudar como é que o senhor vai continuar evoluindo, porque eles sabem que tem a questão dos usuários. Então, os telefones de quem comprou no Brasil estão funcionando normalmente. É uma questão que precisa ser revista, que não depende só do Google, mas que o Google entende que ela é uma função que precisa ser feita em todas as partes.